Paraquedismo é uma atividade empolgante que envolve o salto de uma aeronave em altitude e a queda livre antes de abrir o paraquedas para um pouso controlado. Pato Branco realizou sob a organização do Pato Louco Paraquedismo uma área de saltos neste final de semana. O tempo atrapalhou um pouco, mas não impediu dezenas de saltos realizados sob a supervisão de instrutores experientes. Foi o retorno, depois de oito anos que nós estávamos parados aqui de atividade em Pato Branco, pelas mudanças que houveram aqui no aeroporto, e a gente conseguiu trazer essa aeronave que é sensacional, fantástica. Veio lá do Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva e com todo o staff que veio junto, pessoas paraquedistas super habilitadas, instrutores super habilitados. Então foi uma festa gigante, foi um retorno em alto estilo que nós tivemos do Pato Louco aqui no aeroporto de Pato Branco. O final de semana teve períodos de chuva, chuvas fortes inclusive, mas apesar de criar algum transtorno, não foi impeditivo para a aeronave do grupo Skydive for Fun, que é um serviço aéreo especializado. Eles têm 10 aeronaves, é uma das maiores equipes de paraquedismo aqui do Brasil, profissionalizado, especializado, que esteve aqui em Pato Branco. A aeronave subiu várias vezes, cada vez com 21 paraquedistas, muitos deles marinheiros de primeira viagem, o primeiro voo, o primeiro salto, o que foi registrado pela equipe do Pato Louco aqui em Pato Branco. E foi muito bacana, porque coloriu os céus de Pato Branco no final de semana. É um final de semana fantástico. Nós nos propusemos a fazer uma atividade trazendo instrutores, trazendo uma aeronave, a maior aeronave do lançamento de paraquedismo do país, são 21 paraquedistas por vez, e funcionou tudo direitinho. Nós tivemos aí inúmeros lançamentos, todo mundo pousou com segurança, tivemos aí cerca de 70 saltos duplos, todo mundo feliz. Acreditamos que uma próxima atividade possa ser realizada em breve, com toda essa euforia, essa alegria, esse entusiasmo que vivemos aqui. O paraquedismo é um esporte que combina adrenalina e precisão com várias modalidades para diferentes níveis de habilidade e interesse. O paraquedismo surgiu como um meio de escape para pilotos militares, sendo popularizado como esporte na década de 1950. Desde então, se tornou uma prática regulamentada e com regras rigorosas de segurança, mas, como toda atividade esportiva radical, considerando o risco é emoção pura.